E o Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento da validade do inquérito ilegal das fake news. O placar terminou em 10 votos a 1. O voto vencido foi do ministro Marco Aurélio Mello. Ele defendeu que o inquérito fere os princípios do sistema acusatório. Vamos acompanhar um trecho da fala de Marco Aurélio Mello. Não basta que o juiz que julgue não seja o mesmo que acuse. É necessário também que o juiz que julgue não seja o mesmo que investigue. Estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado. Diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. O ministro Celso de Mello também votou hoje. Ele defendeu a validade do inquérito e afirmou que a liberdade de expressão não ampara atitudes que podem provocar lesão ao regime democrático. Vamos acompanhar. O Supremo Tribunal Federal, atento à sua alta responsabilidade institucional, não se intimidará, não transigirá, nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição. Fazendo sempre prevalecer em face dos que desconhecem o alto significado da Constituição, os valores fundantes da ordem democrática, além de prestar incondicional reverência ao primado da lei fundamental do Estado, ao império das leis e à superioridade político-jurídica das ideias que informam e que animam o espírito desta República Democrática. Por último, votou o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele acompanhou a maioria dos ministros. Vamos acompanhar. Lenta e gradual desestabilização das instituições promovida por métodos corrosivos da democracia. É tudo que o autoritarismo e seu caminho para o totalitarismo querem. E o totalitarismo e o autoritarismo devem pertencer ao passado. Normalizar, condescender, aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização. É aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito. Ok, aí o voto do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Zé Maria, resultado já esperado, né? O julgamento foi concluído hoje, mas o resultado já estava bem encaminhado e serviu aí de oportunidade para os ministros fazerem esses discursos inflamados, né, Zé? Exatamente. Olha, o ministro Marco Aurélio tem razão. Não se discute aí o mérito, o conteúdo da investigação irregular, mas sim o vício de origem, né, e as achegas, né, que são as conclusões jurídicas, que são as determinações jurídicas, os resumos jurídicos. A história é a seguinte, o que os ministros tinham que discutir não é o conteúdo, não é o que se achou nesse inquérito absurdo, né, sigiloso, e isso foi muito citado pelo ministro Marco Aurélio, né, um inquérito sigiloso, onde o Supremo, cheio de raiva porque é vítima e natural, a vítima fica assim mesmo, a vítima fica como ficou aí o ministro Dias Toffoli, como ficou o ministro Alexandre de Moraes, porque é muito agressivo. Esse é o conteúdo, isso que se achou. Por se tratar de uma investigação secreta, a gente não sabe exatamente o que tem ali, mas já me disseram ali de coisas graves, de acusações graves, de ofensas à família, divulgação de dados pessoais de ministros, endereços, telefones celulares, tudo isso é muito agressivo. Então tem muita razão os ministros de ficarem muito ofendidos e agredidos. É assim que fica cada vítima no Brasil, mas não pode investigar, não pode condenar e não pode prender o seu agressor. O que a gente sempre discutiu aqui vai na linha do ministro Marco Aurélio, de que trata-se de um inquérito, ou sei lá o que, isso não é inquérito, né, porque não foi originado ali na parte de investigação, né, o que eles tinham que discutir era exatamente isso, e não se perder no conteúdo. O Supremo poderia muito bem fazer um trabalho limpo, levando isso para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Agora o Ministério Público está participando. Então há, a partir desse julgamento, dessa decisão do plenário, né, um arejamento do inquérito, e agora não há mais volta. Ele é legal e os dados colhidos ilegalmente, fora da Constituição, fora das normas jurídicas, será válido, porque o plenário do Supremo validou com apenas o voto do ministro Marco Aurélio. Por que eu digo isso? É porque o regimento interno do Supremo é que dá essa possibilidade de abrir o inquérito e nomear o ministro. Mas o regimento interno do Supremo fala em crimes cometidos na dependência do Supremo. E aí esticaram demais essa interpretação, dizendo que a internet é interno do Supremo. Não é. Passa lá, passa. Mas passa na China, passa no Japão, internet, de qualquer lugar você acessa. Então esticaram demais a interpretação. Por outro lado, o regimento interno do Supremo, que não passa pelo Congresso Nacional, não é superior a leis, não é superior a Constituição. Existe no mundo jurídico o que se chama de hierarquia das leis. Então um decreto não pode ser superior, o decreto de um governador é uma lei estadual, uma lei estadual não pode ser superior à lei federal, uma lei federal não pode ser superior a uma lei ordinária, que não pode ser superior à Constituição, um artigo constitucional. E o que se discute ali é a origem, é de como esse inquérito foi formado. O conteúdo encontrado, eu não sei, é secreto, é fechado, dizem que realmente tem ameaças sérias. Mas quem tinha que investigar isso é a polícia e o Ministério Público. Eu acho até que o Supremo deixou muito dado perdido tomando conta disso. Se a polícia tivesse investigado, chegaria a conclusões talvez muito mais graves. Mas não seriam julgados no Supremo, até porque essas pessoas não têm foro privilegiado. Isso aí vai para a primeira instância. Aí o Supremo decidiu incluir ali os 11 parlamentares, 10 deputados e um senador. E agora é válido, agora é tocar. Ainda bem que o Ministério Público está presente a partir de agora, porque o Augusto Ares está participando. Senão isso não serviria para nada. Eu repito, o debate foi errado. O debate não tinha que ser sobre o conteúdo, mas sobre a pertinência e a legalidade desse inquérito. Você, Augusto. Olha só, até se não fosse vergonhosa, a discurseira dessa turma seria até divertida. O Marco Aurélio teve um surto de lucidez e disse isso, disse o correto. É o inquérito do fim do mundo. É o inquérito que ninguém sabe o que investiga direito e tal. E vamos aos outros. O pavão de Tatuí está aí, o seu melhor momento é valores fundantes. É uma discurseira boba para justificar o injustificável. O Toffoli deve ser candidato a vereador em Marília, que é a cidade dele, para não se eleger. Porque agora ele está bancando o orador de comício, falando enfaticamente sobre o nada. Esses caras não têm como justificar o, repito, injustificável. Eles se sentem agredidos, como nós somos. Recorram à lei. Existe lei para punir quem ameaça e existe lei para punir quem ofende a honra de alguém. É injúria, calúnia, difamação. Recorram à legislação. Porque só faltava o Supremo não acreditar que a lei funciona. É, o que eles estão mostrando. O, a professora que ameaçou a, a, com estupros, né, da filha, das filhas, os ministros do Supremo, ela teve a casa vasculhada, por exemplo, ela foi detida. O que espera o ministro Alexandre de Moraes para processá-la? E isso resolveria. Então, essa conversa fiada não me engana, não. Os ministros são indivíduos como nós, são servidores da nação e devem recorrer à lei e encerrar imediatamente essa arbitrariedade indefensável. Fiuza, tem dois minutinhos para você, por favor. É mais do que suficiente, Vitor. Olha, o Dias Toffoli aos gritos ali, fake news, fake news, isso é um momento que vai ficar, assim, no anedotário, né, nacional. O Augusto falou muito bem, não sei se foi esse termo que ele usou, mas é o categórico do nada, né, o exasperado, indignado sobre objeto nenhum, né, porque esse inquérito, ele não tem objeto nenhum. Essa teoria da conspiração que o Supremo, a Suprema Corte está sendo cercada, o Celso de Mello ainda fala, não vamos nos intimidar, contra quê, meu parceiro? Contra quê você não vai se intimidar? Então, eles estão criando uma teoria da conspiração de que existe um mundo maligno de fake news e, como já dissemos aqui, ameaça ou fake news? Fake news não é mentira? Então, eles estão chamando de fake news o que seria, nessa criação alegórica deles, um submundo digital. Eles querem atacar a internet, eles querem atacar as redes sociais, mas, portanto, eles querem atacar a democracia. É isso que esse inquérito aberrativo pretende. E, tentando transformar, então, essa tese, e o Dias Toffoli, aos gritos ali, fake news, não nos deterão, etc. Ele, na verdade, está tentando corroborar uma teoria da conspiração, que está, aliás, muito em voga. Todo mundo quer ser checador de fato, todo mundo quer ser senhor da verdade, todo mundo quer jogar patrulha em cima de patrocinadores, dependendo do que você fala ou deixa de dizer. É nessa onda obscurantista que o Supremo Tribunal Federal quer pegar carona com esse inquérito ridículo. que o Supremo Tribunal Federal é que vamos, né? Obrigado.